Futurologia, questão de marketing? Esse é o tema que nós vamos abordar aqui nesse curso Marketing do Futuro. Aqui nós vamos falar um pouco sobre algumas questões envolvendo o fato de que o marketing é uma ciência que precisa sempre trabalhar com dados, com informação e por isso precisa estar sempre antenada, é uma ciência que precisa estar antenada com aquilo que está acontecendo. O bom profissional de marketing está sempre ligado, está por dentro de todos os avanços e como a tecnologia vai se transformando e modificando a leitura dos fatos e a nossa vivência dentro da sociedade a cada momento, nós entendemos que esta é uma ciência, essa é uma profissão, uma área profissional onde você precisa sempre estar ligado e precisa antecipar as coisas. Então é isso, a gente vai falando sobre futurologia aqui, já falamos sobre isso na primeira aula, então a gente vai para uma segunda aula onde a gente vai entender um pouco mais as teorias. Vamos identificar teorias sobre o futurismo no marketing.